Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você hoje para fazer um estudo muito importante. O tema de hoje é Deus e o conflito. Como estudamos nas reuniões anteriores, percebemos que existem as colunas da verdade. E percebemos também que existe aí a estratégia do inimigo para pisar na verdade. Hoje saberemos como aconteceu esse atentado à primeira coluna da verdade, que é Deus. Vamos. Veremos então a doutrina sobre Deus dentro do contexto do conflito, do grande conflito. A primeira pergunta é quem é Deus? Quem é Deus para você? De acordo com Jeremias, Deus é a verdade. Mas você pode dizer que Deus é o Criador, que Deus é o Pai de Jesus Cristo, que Deus é Todo-Poderoso, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tudo isso está correto. Mas isto não prova ainda que você conhece a verdade, que você conhece Deus. Então, quem é Deus? De acordo com a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, lemos assim a respeito de Deus. Primeira João 4, verso 8, está escrito. Ó, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Percebeu? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, será que as pessoas conhecem a Deus? Uma outra pergunta deve ser feita. As pessoas amam? Ora, se as pessoas amam, elas conhecem a Deus. Se elas não amam, não conhecem a Deus. Porque a Bíblia fala, aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O grande problema é que se Deus é amor, é uma verdade, mas o problema é o seguinte, é que Satanás é ódio, é mal. E lá em Daniel, capítulo 8, versículo 12, está escrito que Satanás pretende lançar a verdade por terra. Como é que Satanás jogaria a verdade sobre Deus por terra? O diabo pode jogar Deus por terra? Não, claro que não. Ele não pode, jamais, nem podemos pensar uma coisa dessas. Mas já que ele não pode fazer isso, então o que ele faria para pisar na primeira verdade que é Deus? É simples. Você analisando no contexto da Bíblia, perceberá três atributos que nós vamos agora usá-los para Deus. Primeiro, Deus é amor, 1 João 4, verso 8. Segundo, só Deus é digno de receber adoração, está em Mateus capítulo 4. E terceiro, só Deus pode perdoar o pecador, está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Repetindo, Deus é amor, só Deus é digno de receber adoração, e só Deus pode dar o perdão. Então, como é que Satanás colocaria esta verdade aí no contexto do conflito para pisar nela? É simples. Satanás sempre alimentou no coração um desejo terrível. Presta bem atenção. Um desejo terrível. Eu vou ler para você o livro de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 14, ele menciona exatamente a respeito deste assunto. Na verdade, o que eu vou ler aqui é o sonho de Lúcifer. Ó, o sonho de Lúcifer. Isaías 14, versículo 12. Do versículo 12 até o versículo 14. Tá legal? Presta bem atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei... Olha aqui, chega aqui mais perto. Chega mais perto. Pode vir. Mais pertinho. Vem mais. Ó, e serei semelhante ao Altíssimo. Você viu o sonho de Lúcifer? Viu o plano dele, o que ele estava maquinando na sua cabeça? Ele estava pensando algo absurdo mesmo. Ele pensava o seguinte, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Que absurdo, você não acha? Satanás querer ser semelhante ao Altíssimo, querer tomar o lugar de Deus. É, é isso que o profeta Isaías está falando aqui. E aí, é possível isso? Claro que não. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Assim, ó, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele foi expulso do céu e com ele os seus anjos. Então, esse sonho dele caiu por terra. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, ele foi expulso do céu. Ele pecou. O pecado da rebelião, o pecado contra Deus, o levou a cair, a ser expulso. E, realmente, Satanás foi expulso do céu. E, infelizmente, sabe para onde ele veio? Infelizmente, ele veio para a terra. E, ao chegar aqui, ele começa a trabalhar para levar o Adão e a Eva ao pecado. E vejam qual foi a estratégia que ele usou para levar Adão e Eva ao pecado. Me segue, me acompanhe. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Gênesis e vamos ver o que é que Satanás fez exatamente para levar o primeiro casal ao pecado. Você percebeu que ele queria ser semelhante ao Altíssimo e não conseguiu, é claro. Então, ao ser expulso do céu, ele vem para a terra e vai para o primeiro casal tentar o que ele não conseguiu. Veja aqui, ó. Gênesis, capítulo 3, versículo a partir do 1. Fala, a serpente era mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, para que não morrais. E aí vem o versículo 4, diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Número 5. Olha agora o número 5. Pode chegar até um pouquinho mais perto que eu vou ler para você, para você ouvir bem atentamente. Verso 5, ó. Porque Deus sabe, disse Satanás, Deus sabe que no dia, atenção, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Percebeu? Ele lá em Isaías queria ser semelhante ao Altíssimo. Não deu certo. Agora aqui para Adão e Eva, ele diz, olha, coma do fruto e você será como Deus. O que ele tinha de sonho no coração, ele agora passou para Eva e também para o Adão. Infelizmente o Adão e a Eva pecaram. E infelizmente este mundo foi entregue a esta estratégia terrível ao pecado. E aí, nos dias de hoje, Satanás continua trabalhando a fim de jogar a verdade sobre Deus por terra. Lembre-se, Deus é amor, só Deus é digno de adoração e só Deus pode dar o perdão. Satanás queria dominar lá em cima e ser semelhante a Deus lá. Não deu certo. Tentou aqui o Adão e a Eva e eles caíram em pecado. Mas o diabo continua a lutar e ele quer lutar cada dia mais a fim de levar você a se afastar de Deus, a levar você a ter a verdade sobre Deus por terra no seu coração. Mas Satanás não vai conseguir em nome de Jesus. Mas ele tem insistência, hein? Observe o que diz a Bíblia a respeito deste tão delicado assunto. De acordo com a Bíblia, alguma outra pessoa pode receber adoração? Por exemplo, um anjo. Se um anjo aparecer para você, agora, um anjo de Deus, você acha que o anjo poderia ser adorado? Nos nossos dias existem aí doutrinas sobre os anjos. E algumas pessoas acham que os anjos devem ser adorados. Quando o anjo apareceu para Maria, a Virgem Maria, será que ela adorou o anjo? Quando o anjo apareceu para São João no Apocalipse, será que ele adorou também o anjo? Vejamos o que diz a Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Confira comigo. Aqui está, ó. 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, ele me disse, vê, não faças isso. Percebeu? Ó, o anjo diz, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. E o anjo diz, adora a Deus. Que anjo, hein? Esse é o anjo verdadeiro. João se prostrou aos pés dele e disse, ó, não faça isso. Adore somente a Deus. Que bênção. E tem mais. Vamos ver o que aconteceu agora com o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro. O que ele falou, o que aconteceu com ele e Cornélio nesse contexto de adoração. Aqui no livro de Atos, os apóstolos, no capítulo 10, encontramos exatamente esta citação. Atos 10, versículos 25 e 26. Está escrito, Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse, ergue-te, que eu também sou homem. Veja que Pedro não aceitou a adoração. Veja que o anjo não aceitou a adoração. Ou seja, de acordo com a Bíblia, só Deus deve ser adorado. E mais ninguém. E Satanás queria ser adorado lá no céu e não deu certo. Aqui na Terra, ele tenta ser adorado. E a Bíblia afirma que só Deus deve ser adorado. Em outras palavras, a verdade sobre Deus. Satanás tem procurado pisar ao mudar esse princípio da Bíblia. Hoje, em nossos dias, existem pessoas que adoram o sol, a lua, as estrelas, os planetas, as estátuas. Tem pessoas que praticam a verdadeira idolatria. E existem ainda pessoas cristãs que se curvam diante de pessoas, diante de líderes religiosos, diante de pontífices religiosos. Há pessoas que se curvam diante dos homens. E a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus. Quando Satanás coloca aí um líder religioso para ser adorado, ele está pisando na verdade. Quando Satanás coloca aí uma doutrina de que o homem pode perdoar o pecado do homem, que a pessoa pode confessar os seus pecados para um outro homem, com esta ideia, ele está pisando nesta verdade. Porque a verdade sobre Deus é, Deus é amor, só Deus merece adoração e só Deus pode trazer o perdão. Então, resumindo, o que o diabo quer é misturar a verdade com a mentira. Ele quer que as pessoas até frequentem alguma religião, mas que não amem, que não tenham amor no coração. E as pessoas que não amam a Deus e não amam ao próximo, não têm amor no coração, têm uma religião falsa, uma religião de fachada, uma religião de aparência. É isso que Satanás quer, que as pessoas vivam de aparência. E aí está uma estratégia dele. Aí você percebe que a verdade sobre Deus vai sendo minada e pisada. E quando as pessoas adoram o homem, adoram as coisas, se curvam diante disso, a verdade sobre Deus continua sendo pisada. E quando os homens confessam os pecados para o próprio homem, aí também a verdade vai sendo pisada. Desta maneira, Satanás tem pisado na primeira verdade e tem lançado por terra. Como diz Daniel 8, 12, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Agora, me acompanhe. Me acompanhe aqui. Olha aqui. A palavra de Deus nos diz assim. Aqui no capítulo 18 do Apocalipse, versículo 4. Está escrito assim. Ouvir a voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu. O que é isso? Isso é o seguinte. Conforme vimos nos estudos anteriores, Satanás usaria uma igreja para pisar na verdade. E agora Deus está dizendo para você, sabe o quê? Que você deve sair do erro e vir para a verdade. Deve sair do caminho errado e seguir o caminho certo. Você deve adorar somente a Deus. E deve confessar os seus pecados somente a Deus em nome de Jesus. E deve ser um cristão que ame a Deus e que ame também o próximo. Assim, a verdade da palavra de Deus será restaurada no seu coração. Você deseja ter a verdade de Deus restaurada no seu coração? Você quer que eu ore por você para que a verdade de Deus seja restaurada na sua vida? Se você deseja assim. Se esse é o desejo do seu coração. Então eu lhe convido a abaixar a cabeça, fechar os olhos e orar comigo. Ó Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso. O Senhor é digno de ser honrado, adorado e glorificado. Ajuda-nos a sermos fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos para que possamos adorar somente o Senhor. E que esta pessoa que está estudando a Bíblia comigo agora, Que ela seja uma adoradora verdadeira, um adorador verdadeiro, Daquele que fez o céu e a terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. E quando Jesus te chama e tu não vês Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo o que contém Por que voltar pro frio gelado que destrói E abandonar os braços de amor do Pai Por que insistir no que te faz tão mal No que te rouba a paz Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento Agora é o momento Não podes deixar Pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento Agora é o momento Não podes Não podes Deixar Pra depois Pra depois Quando Jesus te chama E tu não vês Pra onde vais então? Pra onde vais então? Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus